Amigos, hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso pudim de banana com 3 ingredientes. Fica 10! Sensacional! Vocês vão gostar e muito! Deixa de papo e vamos para o que interessa aí. Vem comigo! Então vamos lá amigos, nós vamos colocar meia xícara de açúcar, o açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar demerara. Então vamos derreter esse açúcar e lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. Então nós vamos derreter bem, bem mesmo, desse jeito assim amassando. Olha só amigos como já está. Como é o açúcar demerara, então a cor fica diferente quando a gente derrete. Mas quando a gente for desinformar, fica como se fosse o açúcar normal, a mesma cor. Fica 10! Vocês vão gostar do resultado! Prontinho, agora nós vamos aproveitar que ainda está quente, cuidado para não se queimar e nós vamos espalhar bem na forra. Não esqueça de untar também essa parte aqui do meio da forra. Então faça esse processo todinho. Agora nós vamos preparar a massa do nosso pudim. Dois ovos, vamos colocar 240 ml de leite e 3 bananas, bananas bem maduras. Quanto mais madurinha tiver, mais docinho vai ficar o nosso pudim, porque nós não vamos colocar açúcar. Então vamos deixar bater bem, deixa ele ficar bem, gente, bem mesmo. Assim aproximadamente aí uns 3 minutinhos. Muito bem amigos, agora nós vamos colocar aqui na nossa forma, que nós já passamos o caramelo em toda ela. Nós vamos agora levar, colocar no banho-maria, para agilizar, para ser mais rápido essa água que vocês quiserem, você já pode dar uma esquentada nela e coloca a sua forma e o papel alumínio. Quando for para o forno, vai ficar pronto um pouco mais rápido. Vamos agora levar no forno. Muito bem amigos, agora que nós já colocamos no banho-maria, vamos levar no forno. Vamos deixar lá por 40 minutinhos a 250 graus. E se você está gostando, já sabe, nos quer daquele super... Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. Olha só amigos, tã-dã-dã-dã. Tirei do forno, deixei dar uma esfriada, tá? Se vocês desejar, vocês podem levar para a geladeira. Mas como o meu ainda está morninho, então já vou aproveitar para desenformar. Assim o caramelo vai se soltar todo. Não falei para vocês que com açúcar demerara ia ficar do mesmo jeito a cor da calda? Olha a coisa, que coisa 10 ficou, não foi amigos? Ficou muito bom, muito bom mesmo. Olha isso amigos, olha isso. Então vamos levar aqui no recipientezinho. Tirar um pedacinho, que coisa boa. Muito bem amigos, essa foi a receita de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí um super like para fortalecer o canal. Se inscreva no canal também e ative o sininho. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.